Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal Delino RJ Drone galera Eu fiquei meio sumido um pouco aí, devido a não colocando os vídeos aí no canal A respeito que meu pai partiu né, veio a falecer e tive esse período aí Sem fazer nada, sem colocar um vídeo aí no canal Mas, tô fazendo um vídeo aí, né, pra vocês curtirem aí Tá bom? Quero agradecer a você que tem comentário, compartilhado Tem falado com os amigos, muito obrigado aí pelos comentários Galera, eu fiz um voo de manhã bem cedinho galera E vou mostrar uma imagem top pra vocês aí galera Tá bom? Vocês vão ver a nebrina aí do alto Tá bom? Vou colocar um vídeo aí Galera, você que ainda não fez a homologação do teu drone Eu vou indicar você aqui, Guilherme Maia Tá bom? Vou deixar o telefone dele na descrição do vídeo aqui pra vocês Tá ligando pra ele aí, fazer a homologação do teu drone E do rádio controle, tá bom? Vou deixar na descrição, você faz uma ligação pra ele Ele vai te atender com todo carinho E não fique sem homologar teu drone não Tá bom? Ligue para Guilherme Maia Ou no WhatsApp dele que estará atendendo a você E também você que ainda, que é fã do canal Carly Drone Você que curte, conhece Se você não conhece também, visita o canal Carly Drone E também tô aqui galera, mostrando essa camisa aqui Camisa boa, malha boa O Carly Drone tá vendendo as camisas aí galera Do canal dele, o canal Carly Drone Por R$50,00 cada camisa Tá bom? Tem preta e branca E caso você queira ter a camisa do Carly Drone Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o telefone dele Tá bom? Para você estar aí Passando a mensagem pra ele Pelo WhatsApp, eu ligando Tá bom? Para adquirir uma camisa do Carly Drone Tá bom? Sem mais nada a falar Vamos nós para mais um vídeo Vamos nós meus amigos Vamos fazendo mais um voo galera E esse voo Né? E esse vídeo Eu não vou cortar nenhum pedaço dele galera Né? Eu vou ter que reduzir um pouco do vídeo Mas não vou cortar Vou mostrar pra vocês aí Né? Com o Sparkzinho galera Fazendo esse voo aqui Nesse lugar Nesta manhãzinha galera O sol já tá nascendo devagar E quero mostrar pra vocês aí galera Os boi aqui Já tô acostumado com o drone Nem liga mais pro drone Nem corre Muito legal Olha só ali Um gavião grande galera Fica no meio dos boi aqui Catando os carrapatos dos bois Olha aí um bezerro Né? Vamos devagarzinho aqui Passar por cima deles galera Eles nem ligam Olha ali galera Olha Que legal essa vaca aqui Dando De mamar até o bezerro aí Muito legal né? Vou chegar devagarzinho galera Olha só Olha o bicho como é que mama Galera Olha só Que top Que bacana Que maneiro Olha ali ó Ó Vou chegar devagarzinho aqui Mostrando pra vocês galera Olha que bonito Que legal né? Ó Epa Ele chegou a ver o drone Ih Mas nem ligou né? Ó Tampou de novo Olha o tamanho do bezerro Mamando Vamos deixar ele mamar quietinho ali né? Vamos ver galera Vou passar debaixo dessa Dessa árvore aqui galera Esse aqui é o pé de jamelão Pra quem não conhece Esse aqui é o pé de jamelão Vou passar aqui por debaixo galera Eu deixei o drone em modo Ouvir né? Ele não Não entra em retorno nem nada Se ele entrar em retorno Embaixo dessa árvore aqui Ele bate Olha ali galera Mais um Mais um boi né? Uma vaca Um boi Só comendo galera Olha só A gramazinha Tá toda molhada de sereno Ó Tá olhando Passar olhando devagarzinho Olha o pescoço dele Que meio que ficou virado ó E Que legal galera Que bom Poder mostrar isso pra vocês Galera Olha só Tô voando bem rasteiro Bem devagarzinho aqui galera E Só na calma Galera Quero Sempre agradecendo a vocês aí Que Tem comentado os vídeos Muito obrigado Né E você que Tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Seja bem vindo Ao canal Delino RJ Drone Né E Quero sempre mostrar aí pra vocês A natureza E hoje Eu vou mostrar pra vocês aqui Né Nesta parte da manhã Que eu tenho mostrado agora Né Vou mostrar Eu já tenho mostrando aqui vocês Essa parte aqui galera Vou mostrar pra vocês Aqui Né Um evento muito lindo Da natureza Né Quando falamos de natureza Deus fez um A natureza tão perfeita Né galera Vou virar aqui Pular de cá E mostrar O nascer do sol Galera Olha só Mas ficou uma luz Meio forte aí Mas Que coisa linda Galera Vou levantar o drone Vou levantar o drone Aqui Olha só Que coisa linda Olha só Que bonito Galera E aqui Tá cheio de nebrina Né E Eu já levantando De encontro com o sol Aqui Olha só Que sol Que espetáculo Que coisa linda Né Deus fez as coisas Bem todo perfeito Né A natureza Não ficou É Demais Sensacional Meu Deus do céu Muito lindo Olha só Que lindo Esse sol nascendo Né Mostrando pra vocês Poder mostrar pra vocês O nascer do sol Tá bem alto já Né Esse evento Maravilhoso Pra vocês Agora vou girar a câmera Aqui devagar Galera E mostrar a nebrina Na parte baixa Né Olha só Que coisa linda É muito lindo Galera Muito lindo Mesmo Olha Que cenário lindo Que coisa maravilhosa Né Não sei nem como Tanto falar De tanta maravilha É a natureza Olha que coisa linda Galera Dá pra fazer Até um quadro Dessa imagem Olha Que maravilha Um desenhista Né Desenha Essa forma Tão linda Que é a natureza É muito lindo Que coisa linda Que coisa linda Isso é maravilhoso Maravilhoso Olha só Que lindo Muito lindo Lindo mesmo Muito lindo Muito lindo Lindo mesmo Né As coisas de Deus São perfeitas Galera São perfeitas Mesmo Olha só Que maravilha Olha que cenário Olha o céu Olha as nuvens Lá no fundo Lá no fundo E Essa baixada Aqui Toda cheia De nebrina Isso é muito lindo Eu pude hoje Nesta manhã Galera Poder Pegar Essa paisagem Linda Só pra mostrar Pra vocês Aí do canal Eu não tô Nem cortei Muito o vídeo Né Pra Tá mostrando Esse evento Galera Tão maravilhoso Né Olha só Que coisa linda Muito bom Eu fico honrado Em mostrar Isso Essa natureza Essa paisagem Linda Pra vocês Né Né Nesta manhã Né Que eu Fiz esse voo Galera Olha só Que bacana Aqui embaixo Aqui tem a lagoa Né Vamos ter Seu devagarzinho Aqui Né Que coisa linda Galera Ó Que maravilha Muito bom Muito bom Ó É um espetáculo Galera É um espetáculo É muito bom Vamos girar devagarzinho Galera E mostrar aqui Pra vocês Aqui Eu quero Olha só Que lindo Quero agradecer A vocês Que tem Que viu Esse vídeo Até aqui Galera Muito obrigado Né Já vou finalizar Aqui Esse vídeo E agradeço Agradeço a vocês Pelo apoio Né Pelos comentários Pelos likes Que vocês Têm dado Muito obrigado E você Que está chegando Agora Fique à vontade Aí no canal Comédia Compartilha Se gostar do vídeo Se inscreve No canal Delino RJ Drone Tá bom Peço a vocês Também Aí Que não tem Seu drone Né Homologado Faça homologação Com o Guilherme Maia Ele estará Né Fazendo Homologação Pra vocês Tá bom Muito obrigado Obrigado A todos Aí Que tem Curtido Valeu Até o próximo Vídeo Fui